Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou aqui na minha conta principal e agora eu vou testar aqui uma combinação de equipamentos muito incrível. Para testar essa combinação de equipamentos, eu vou ter que jogar com o Raiden, porque combina mais com ele esse equipamento, só funcionando mais com ele de forma mais efetiva. Vou aqui com o personagem Raiden, e existe aqui 4 Raiden Diamantes, vou testar com outro depois, mas eu quero testar com o MK11. O equipamento é o Lança de Rei Geralt e o Criador de Tempestades, vou colocar o Chapéu Jensei aqui, não vou colocar os equipamentos da Torre Vento Ancestral não, porque senão vai forçar demais, vai dar nem para testar porque vai matar muito rápido. Eu vou colocar aqui o campo de rejeição Edeniano, da Jade. Vou jogar 100% com o Raiden na partida, gostaria de testar isso no chefe, se vai ser muito bom, mas vamos ver que o objetivo é causar o máximo de raio possível, causar raio toda hora. Já comecei com o 3 Barra de Poder, quebrou o Escudo, Marca da Morte, expulsou, aí não. Nem consegui testar, essa Sony aí atrapalhou. Tem que testar na outra partida. E agora nessa partida aqui, vou explicar o que essa arma causa. 10% de chance de causar ataques de relâmpago de raio, com dano de 5% da vida máxima do oponente. E a outra arma também cai raio. 30% de chance de um raio atingir o oponente, causando dano adicional. Essa arma dá uma barra e meia de poder, e essa outra também dá uma barra e meia de poder. Então, o dano vai ser brutal. Deixando o Raiden muito incrível. E você? Tá fazendo a Torre Vento Exestral? Tem esses equipamentos? Deixe seu comentário. Vamos causar o máximo possível de dano de raio. Venci. Quero usar esse tipo de equipamento no chefe, pra ver a efetividade. Vou testar em outro Raiden agora. Vamos ver se vai ser melhor. Ou vai ser pior. Temos 4 personagens Raiden diamantes no jogo. Vou testar nesse aqui. Que poucos tem esse personagem... No jogo. E quase ninguém tem na fusão no X. Ainda mais com essas armas aqui pra testar. Certo. Vamos ver se ele vai prestar esse personagem. Com essas armas. Nem botei armadura, só as armas. Aí eu botei o Chapéu Jensei. No Raiden MK11. Pra causar os raios ser crítico. Porque o Chapéu Jensei dá 100% de chance de crítico. Aqui tá sem Chapéu Jensei. Por que ele não começou com 3 barras de poder? É muito raio que cai. É isso aí que eu tô falando. É muito raio. As duas armas épicas na fusão X... É letal. Dano massivo. Brutal. E agora vamos continuar subindo a torre aqui. Acabou as tentativas aqui na torre fatal. Vou pra torre normal. Que partida eu estou aqui? 60. Vou testar aqui nesse outro Raiden. Será que ele causa mais raios? Eu acho que esse aqui causa menos. Lança do Rei Geralt. E Criador de Tempestade. Vamos ver agora. Eu poderia começar de Nightwolf. Pra colocar Espírito da Águia. E diminuir a geração de poder. Mas... Não vou forçar tanto. Vamos continuar aqui. Defende. Muito raio. É muito bom essas armas. Gostaria de testar a efetividade dessas armas no chefe. Com certeza. Tenho certeza que... Vai matar muito rápido o chefe. Dificilmente as pessoas usam Raiden. Em lutas de chefe. Esse Raiden clássico. Ele é muito bom em guerras de facções. Ele praticamente garante a vitória. Vou testar aqui. Não deu nem pra ver o dano. Agora... O Tremor puxou o personagem mais fraco. Nightwolf tá mais fraco. Caiu dois raios ao mesmo tempo na hora que ele entrou. Três raios vermelhos seguidos. Muito bom. O dano é muito alto. Acredito que em chefe vai... Arrancar a vida muito rápido. E agora vou testar com outro Raiden. Será que é melhor? Por enquanto... Tá sendo melhor no... MK11. Mas agora pode ser que nesse aqui seja diferente. Lança do Regerald. Esse equipamento... Pra dar geração de poder. E só. O Morcego também dá muita geração de poder. Vamos testar. Estou vendendo almas. 10k de almas... 10 reais. 20k de almas... 20 reais. 30k de almas... 30 reais. 50k de almas... 50 reais. Todas as formas de pagamento. Boleto. Pix. Só me chamar no meu Whatsapp. Que tá na descrição do vídeo. Caindo raio direto. Esse aqui não é muito bom não, mano. Ele até... Melhor... Ele é melhor no geral, mas... Pra usar essas armas e o combo, não. A não ser o segundo combo dele, que ele causa vários... Vários ataques. Aí sim. Poderia ser efetivo... Pros raios caírem mais vezes. Mas... Estou matando tão rápido que eu não consegui... Mandar o segundo combo, não. O raio tirou metade da vida. O dano do raio está muito forte. É o raio que está matando rápido. Porque eu vi no ataque básico que estava tirando pouca vida. O raio estava arrancando uma quantidade grande. De dano... De vida do adversário. E esse equipamento é muito bom. Eu gostei. Mas... Como minha conta é forte... Eu vou continuar testando. Eu vou testar vários equipamentos. Várias combinações. O frasco com outro equipamento. O... A arma do Nightwolf. Vou testar tudo isso aqui também. E é isso aí. Deixe seu like. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.